A Razão da Alegria Quem vai sair, quem vai chorar, quem vai ficar fora Vou viver na avenida, o que se deixa na vida Vou sambar até o sol raiar Nosso enredo já não é segredo de ninguém Mas temos medo, pois o samba custe o que custar Vai ganhar e vai levar a melancolia Desta vida desigual A Razão da Alegria Do povo é samba, é carnaval A Razão da Alegria Do povo é samba, é carnaval A Razão da Alegria Do povo é samba, é carnaval Mas está chegando a hora agora Eu quero ver quem vai sair, quem vai chorar, quem vai ficar fora Vou viver na avenida, o que se deixa na vida Vou sambar até o sol raiar Nosso enredo já não é segredo de ninguém Mas temos medo, pois o samba custe o que custar Vai ganhar e vai levar a melancolia Desta vida desigual A Razão da Alegria Do povo é samba, é carnaval A Razão da Alegria Do povo é samba, é carnaval A Razão da Alegria Do povo é samba, é carnaval A Razão da Alegria Do povo é samba, é carnaval Quando eu pego a viola, esqueço da vida, mas não chora, não chora, é hora da partida. Trago samba no sangue e não posso ficar, meu amor não se zangue que amanhã eu vou voltar. Te trarei uma flor na canção, pois o samba é minha oração. Quando o sol clarear, eu não tardo a chegar, pois o samba me leve e me traz aos teus traços tão cheios de amor e de paz. Quando eu pego a viola, esqueço da vida, mas não chora, não chora, é hora da partida. Trago samba no sangue e não posso ligar, meu amor não se zangue que amanhã eu vou voltar. Trago samba no sangue e não posso ligar, meu amor não se zangue que amanhã eu vou voltar. Trago samba no sangue e não posso ligar, meu amor não se zangue que amanhã eu vou voltar. Meu amor não se zangue que amanhã eu vou voltar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Morena, morena, oi, morena, tem dó de mim, tem pena, sim, me disseram que o céu é harmonia e paz, tudo é amor, amor demais, acordes de violinos, ressoam mansos divinos, os anjos dançam suaves, sobre o azul das paragens, oh que esplendor, sim, mesmo assim eu pretendo ficar por aqui, não vou deixar, este calor, que o samba me dá, com a morena a gingar, quem quiser pode ir, que eu darei meu lugar, enquanto houver no peito um violão, cantando e amando esta linda canção, enquanto esta morena requebrar, com ela vou ficar, sambando e a calma do céu, apavora minha alma, sem viola, não, não isto eu não faço por menos, mas se eu for pra lá, ao descansar, vou cantar e sambar, com o anjo moreno, com o anjo moreno, com o anjo moreno e a calma do céu, apavora minha alma, sem viola, não, não isto eu não faço por menos, mas se eu for pra lá, ao descansar, vou cantar e sambar, com o anjo moreno, morena, ai morena, quem dó de mim, tem pena, viu morena, morena, ai morena, quem dó de mim, tem pena, morena, ai morena, tem pena, quem dó de mim, tem pena, viu morena, tem pena, quem dó de mim, tem pena, viu morena, abre a roda moçada, que o samba é pesado, sim, meu senhor, patoqueiro que é pamba, não é derrubado, sim, meu senhor, se cair, se levanta, de brico calado, sim, meu senhor, patoqueiro de roda, não fica sentado, sim, meu senhor, quem sai do chupa, vai de molhada, quem vai do samba, vai pra samba, a mazucada, a mazucada, já começou, o samba é duro, mas agora eu vou, abre a roda moçada, que eu vim da favela, sim, meu senhor, sai da porta, menino, e não abre a janela, sim, meu senhor, este samba é pra homem, não é pra donzela, sim, meu senhor, o marçal está pensando, esperando por ela, sim, meu senhor, quem sai do chupa, vai de molhada, e olhar, quem vai do samba, vai pra samba, a mazucada, já começou, o samba é duro, mas agora eu vou, abre a roda moçada, que o samba é pesado, sim, meu senhor, patoqueiro que é pamba, não é derrubado, sim, meu senhor, se cair, se levanta, de brico calado, sim, meu senhor, patoqueiro de roda, não fica sentado, abri a roda moçada, que eu vim da favela, sim, meu senhor, levo para a comadre uma rosa amarela, sim, meu senhor, venho lá de mangueira e ainda vou na portela, sim, meu senhor, vi o nego comendo farofa amarela, sim, meu senhor, quero ver a comida que tem na panela. Essa história começou assim, todos queriam seu coração, a cabocla olhou para mim, mas o seu amor não percebi, jurema, jurema, a mais linda flor do meu sertão, jurema, jurema, e o chefe dos violeiros então lhe perguntou, entre tantos violeiros de quem mais gostou, ela então sorrindo respondeu, ele vai saber melhor que eu, e desapareceu, linda cabocla, desapareceu, o amor que não foi meu, desapareceu. Ai, 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 desapareceu, ai, ai, desapareceu. Oh, 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 oh Que há pouco tempo morreu e o culpado fui eu Assim ela dizia que gostava tanto de mim e eu não sabia Que gostava tanto de mim e eu não sabia Jurema, Jurema, a mais linda flor do meu sertão Jurema, Jurema, frioleiro quer seu coração E o lamento dentro da noite ecoou Ainda não voltou E o lamento dentro da noite continuou E o lamento dentro da noite acabou E o lamento dentro da noite E o lamento dentro da noite Eu vou cantar minha canção Escrava, tá, alegria que vem No meu coração Eu vou cantar minha canção Escrava, tá, alegria que vem No meu coração Esta linda melodia É o brilho da minha liberdade Contigo só deixei saltar Contigo só deixei saltar Eu vou cantar Eu vou cantar Minha canção Minha canção Extravasar A alegria que vem No meu coração Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Minha canção Minha canção Minha canção Extravasar A alegria que vem No meu coração Esta linda melodia É o brilho da minha liberdade Contigo só deixei saltar Contigo só deixei saltar La, 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 la Chorei, chorei de dor Chorei pela minha viola que ela quebrou Meu Deus, eu vou de... Chorei, chorei de dor Chorei pela minha viola que ela quebrou A mulata foi ingrata, maltrato meu coração Quebrou a minha viola, depois foi embora do meu barracão Então chorei, chorei, chorei de dor Chorei pela minha viola que ela quebrou Chorei, chorei de dor Chorei pela minha viola que ela quebrou Ela me faz tanta falta, é grande o meu padecer Falo da minha viola, vivo sem querer viver Então chorei, chorei de dor Chorei pela minha viola que ela quebrou Meu Deus, eu vou de... Chorei, chorei de dor Chorei pela minha viola que ela quebrou Se ela queimasse o barracão, não me importaria não Mas respeitassem ao menos, mas respeitassem ao menos Meu pinho de estimação E eu chorei, chorei, chorei de dor Chorei pela minha viola que ela quebrou Meu Deus, eu vou de... Chorei, chorei de dor Chorei pela minha viola que ela quebrou Esta mulher tão fingida passou na minha vida Depois foi embora Mas a tristeza que sinto por Deus Eu não minto é por minha viola E eu chorei, chorei Chorei, chorei de dor Chorei pela minha viola que ela quebrou Mas eu chorei, chorei, chorei de dor Chorei pela minha viola que ela quebrou Mas eu chorei pela minha viola que ela quebrou Chorei pela minha viola que ela quebrou E chorei pela minha viola que ela quebrou De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Com os olhos rasos d'água, ou com um sorriso na boca Com o peito cheio de mágoa, ou sendo a mágoa tão pouca Quem é bamba não bambeia, falo por convicção Enquanto ao ver samba na veia, empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Sentado em trono de rei, ou aqui nesta cadeira Eu já disse, já falei, que seja qual for a maneira Quem é bamba não bambeia, quem é bamba não bambeia, falo por convicção Enquanto ao ver samba na veia, empunharei meu violão De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Com os olhos rasos d'água, ou com um sorriso na boca Com o peito cheio de mágoa, ou sendo a mágoa tão pouca Quem é bamba não bambeia, falo por convicção Enquanto ao ver samba na veia, empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Sentado em trono de rei, ou aqui nesta cadeira Eu já disse, já falei, que seja qual for a maneira Quem é bamba não bambeia, falo por convicção Enquanto ao ver samba na veia, empunharei meu violão De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar 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 Caindo de cansaço Volto a teus braços pra dizer Pra mim é você Sinto-me mais gente Quando estou nos braços teus Teus beijos ardentes São o que pedi a Deus Sempre volto correndo Para te abraçar Com a aqua do rio Volta ao mar Sempre volto correndo Para te abraçar Com a aqua do rio Volta ao mar Abra a porta, benzinho E deixe de zangar Eu te juro que a noite Te levo pro samba Tu serás a rainha Mesquiana mais bela Dependendo as cores da portela E tu serás Tu serás a rainha Mesquiana mais bela Dependendo as cores da portela Eu volto a teus braços Caindo de cansaço Volto a teus braços pra dizer Pra mim é você Sinto-me mais gente Quando estou nos braços teus Teus beijos ardentes São o que pedi a Deus Sempre volto correndo Para te abraçar Com a aqua do rio Volta ao mar Sempre volto correndo Para te abraçar Com a aqua do rio Volta ao mar Abra a porta, benzinho E deixe de zangar Eu te juro que a noite Te levo pro samba Tu serás Tu serás a rainha Mesquiana mais bela Dependendo as cores da portela E tu serás Tu serás a rainha Mesquiana mais bela Dependendo as cores da portela Eu volto a teus braços Caindo de cansaço Volto a teus braços Pra dizer Pra mim é você Sinto-me mais gente Quando estou nos braços teus Teus beijos ardentes São o que pedi a Deus Sempre volto correndo Para te abraçar Com a aqua do rio Volta ao mar Sempre volto correndo Para te abraçar Com a aqua do rio Volta ao mar Sempre volto correndo Para te abraçar Com a aqua do rio Você jogou Você jogou O nosso amor Rio abaixo Me subestimou Me subestimou Sentiu Que errou Então chorou Chorou Seus olhos são rios d'água Que não trazem amor Só mágoa Você tentou Você tentou Me fazer Fique com o poder do dinheiro O poder do dinheiro Tenho um pandeiro E que mais vou querer Que mais posso eu querer Com o violão Meu fiel companheiro Nem foi preciso Nem foi preciso Tentar esquecer Fique com o falso poder do dinheiro E que mais posso eu querer E que mais posso eu querer E que mais posso eu querer Com o violão Meu fiel companheiro E foi preciso Foi preciso Tentar esquecer Você jogou Você jogou O nosso amor O nosso amor Rio abaixo Me subestimou Sentiu Que errou Então chorou Chorou Seus olhos são rios d'água Que não trazem amor Só mágoa Você tentou Me fazer De seu capacho Jogou fora Um amor Tão puro Rio abaixo Esqueceu Que Deus Fez nossa criação Sua semelhança Nascer ou não ser Escravo do coração Eis a questão Fique com o falso poder Do dinheiro Tenho um pandeiro E que mais Vou querer E que mais posso eu querer Com o violão Meu fiel companheiro E foi preciso Tentar esquecer Fique com o falso poder Do dinheiro Do dinheiro Tenho um pandeiro Me subestimou Me subestimou Eu não tive o direito De estudar e aprender De contigo sentar A mesa pra comer Isso não quer dizer Que seja inferior A você nem a ninguém Podes crer Ser humilde é ganhar paz Felicidade E ser mais gente É viver sem rancor Alegre Alegre E contente Pois a vida termina Seja mais racional Depois terra por cima Na horizontal E o final será sempre igual Porque Se o seu dinheiro Se o seu dinheiro não puder Comprar o meu pandeiro Com o amor Seja inferior Seja inferior A você nem a ninguém Podes crer Ser humilde é ganhar paz Felicidade É ser mais gente É viver sem rancor Alegre Alegre E contente Pois a vida termina Seja mais racional Depois terra por cima Na horizontal E o final será sempre igual Porque Se o seu dinheiro não puder Comprar o meu pandeiro Faz a vida melhorar Vem pro Samba-Samba Se o seu dinheiro não puder Comprar o meu pandeiro Com o amor vai te ofertar Se o seu dinheiro não puder Comprar o meu pandeiro Faz a vida melhorar Vem pro Samba-Samba Se o seu dinheiro não puder Comprar o meu pandeiro Com o meu pandeiro Com o amor vai te ofertar A torela